Por que tornar-se um terapeuta sistêmico? Essa é uma pergunta fantástica e que muitas pessoas me fazem. Ô, Linda, será que eu poderia me tornar um terapeuta sistêmico? Se eu estudar as constelações, eu vou me tornar um terapeuta sistêmico? Olha quantas perguntas, hein? Por que tornar-se um terapeuta sistêmico? Afinal de contas, a terapia sistêmica é uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta de cura, é um jeito de lidar com a vida, é um jeito de observar os problemas, é um jeito de fazer intervenções para que as soluções venham. Portanto, ser um terapeuta sistêmico é efetivamente uma maneira de você olhar para a vida. Isso não é só uma possibilidade de uma profissão, de você ajudar pessoas, de você ajudar vidas, ajudar pessoas a se transformarem, mas é uma forma também de você poder tocar a sua vida, lidar com a sua vida, conduzir a sua existência. Por que um terapeuta sistêmico é alguém que estuda, 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 estuda muito, estuda sobre os conhecimentos cotidianos, sobre os conhecimentos simples da vida, por que nós precisamos honrar uns aos outros, por que nós precisamos honrar os nossos relacionamentos, cumprir com os nossos compromissos, por que nós não podemos ser arrogantes, por que nós devemos respeitar as pessoas, por que nós devemos reparar as nossas dívidas, por que nós devemos atender os nossos compromissos, por que nós devemos alcançar as nossas metas, e como é que a gente faz tudo isso. Então é um saber que a gente pesquisa, e que à medida que a gente conhece, ou que reconhece, porque muito desse conhecimento, nós temos a sensação de que nós estamos simplesmente descobrindo, que nós estamos redescobrindo, reconhecendo, reconhecendo, por que ele é tão simples, que ele parece natural em nós, à medida que nós vamos descobrindo tudo isso, nós vamos percebendo como a gente viveu sem isso um dia. Nós vamos querendo mais e mais tomar essa ferramenta como um estilo de vida, como uma forma de tocar a nossa existência. Por isso que realmente nós podemos nos tornar um terapeuta sistêmico, por que isso sacia uma necessidade natural nossa, de curiosidade sobre como que é viver, de que modo que a gente pode viver, o que mais será que a gente poderia fazer para viver melhor, para viver com saúde, para viver com felicidade. Portanto, é por isso que as pessoas podem se tornar um terapeuta sistêmico. E como é que ela faz para se tornar um terapeuta sistêmico? Para a pessoa se tornar um terapeuta sistêmico, ela deve estudar as constelações, deve fazer formações de constelação, deve ler os livros de constelação, deve estudar sobre a vida, deve estudar sobre biologia, deve estudar a física, deve estudar conhecimentos da matemática, deve estudar conhecimentos da pedagogia, deve estudar conhecimentos da homeopatia, deve estudar conhecimentos da antroposofia, deve estudar conhecimentos da antropologia. A pessoa vai ficar apaixonada pela vida e ela vai observar os pilares dos saberes sistêmicos. Porque para tornar-se um terapeuta sistêmico, é fundamental estudar, estudar, estudar e ter uma visão muito ampliada sobre a vida. Por exemplo, um terapeuta sistêmico, ele não pode simplesmente pensar, ah, a pessoa está doente, ela está doente porque ela está vivendo relacionamentos abusivos e ela resolve esses relacionamentos e ela vai parar de ficar doente. Ela vai pensar isso. Mas ela também vai perguntar, será que essa pessoa está se alimentando de forma adequada? Será que ela não está ingerindo muito carboidrato, muito glúten? Será que essa pessoa não poderia usar homeopatia, florais de bar, reiki, meditação, oração? Será que isso não ajudaria essa pessoa a melhorar a sua vibração, o seu jeito de pensar, o seu jeito de lidar com o cotidiano? Então, quem pode ajudar uma pessoa que quer tornar-se um terapeuta sistêmico? Ou quais conhecimentos que podem ajudar? Para tornar-se um terapeuta sistêmico, você pode começar, por exemplo, por uma formação de constelações sistêmicas, por uma formação em florais de bar, por uma formação em pedagogia sistêmica. Ou você pode começar por estudos, por exemplo, da física quântica, da biologia, porque depois, ao longo da sua vida, você vai permear todos esses caminhos. É claro que nesse ínterim, você vai estudar muita programação neurolinguística, muita linguagem ericksoniana, análise transacional, você vai estudar os pilares da terapia sistêmica. Porque um dos pilares da terapia sistêmica é também o mundo das artes, o mundo bom, o mundo belo, o mundo criativo, o mundo do humor, porque são formas que a gente tem também de curar os nossos emaranhamentos. Hellinger dizia, você pode melhorar a sua vida por meio do humor ou a francesa. Quando existe algum sofrimento, algum emaranhamento, ou você brinca, você torna as coisas mais leves, enfim, o humor, ou simplesmente você, de maneira muito elegante, se retira. Então é muito lindo mesmo, tornar-se um terapeuta sistêmico é, na verdade, um caminho existencial, um jeito de viver. Existem muitos cursos, muitas formações, mas quem pode ajudar você a tornar-se um terapeuta sistêmico é todo o conhecimento sistêmico que você encontrar no seu caminho.